Tinha tempo que o Atlético não tinha um jogo importante no Campeonato Brasileiro, né? Aquele jogo grande do Campeonato Brasileiro. Talvez no começo da temporada passada, o jogo contra o Fortaleza, o jogo contra o Bragantino tem atraído até uma atenção maior, mas naquele momento sem torcida, sem a presença da torcida do Atlético na Arena da Baixada, eu acho que o jogo até perdia um pouco do seu tamanho como um todo. E esse jogo contra o Corinthians, não sei se a gente vai ter um grande público. Espero ali mais de 20, 25 mil torcedores, porque é um jogo que pode colocar o Atlético de volta no G4 e vale a liderança para um adversário também, né? Falando brevemente do Corinthians, é um Corinthians que não é tão vistoso, o futebol que apresenta, como o Palmeiras, mas é um time extremamente competitivo, extremamente físico e extremamente traiçoeiro. O Corinthians tem uma questão que quando você acha que ele está morto no jogo, ele consegue uma jogada em dois, três toques, porque tem muita qualidade no seu sistema ofensivo e acaba chegando ao gol adversário até com certa facilidade, sabe? Então, é um time que se defende bem, é um time que tem alguns bons mecanismos, tem muito talento, sabe? Independente da escalação que o Vitor Pereira definir, o Corinthians certamente vai ser um adversário muito duro para um Atlético, que é um Atlético que vem numa sequência muito positiva de sete jogos sem perder, sabe? São jogos que o Atlético utilizou para começar a construir um time, potencializar alguns jogadores, alguns jogadores cresceram bastante ao longo desses sete jogos e eu acho que a gente chega para esse confronto contra o Corinthians de uma maneira muito honesta também. É um Atlético que hoje, acho que para Atlético Mineiro e Palmeiras, pode ser que a distância seja um pouco maior, mas para Corinthians, para Flamengo, para São Paulo, eu acho que está todo mundo ali no mesmo balaio. O equilíbrio do campeonato é muito grande, não só quando a gente olha para baixo, mas quando a gente olha para cima também. E o Atlético, eu acho que ele está ali numa luta para se consolidar nessa primeira prateleira do futebol brasileiro, entre os melhores times. Eu acho que a temporada do Atlético já é uma temporada de protagonismo, sabe? Quando a gente vê um time em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, quando a gente vê um time vivo na Libertadores, em oitavas de final de Libertadores, em oitavas de final de Copa do Brasil, é uma temporada de time grande, é uma temporada em três frentes, é uma temporada que pode gerar muitas possibilidades num time que está com dificuldade de jogar de maneira completa. O Atlético, ele não está jogando com os seus 11 titulares e não joga há muito tempo, sabe? Quanto tempo que a gente não tem o Thiago Eliano? Quanto tempo que a gente não tem o Marlos bem fisicamente, que poderia vir a ser esse titular, sabe? Mas a gente está aqui não para falar dos desfalques, que bom, né? A gente está aqui para falar de retornos que vão ser muito importantes. A gente vem de um jogo contra o Fortaleza, onde o sistema ofensivo, ele deixou a desejar em vários aspectos, mas a gente vai ter um retorno para que esse jogo com bola do Atlético, ele seja bem mais potente nesse confronto contra a equipe do Corinthians, porque a gente vai precisar de mais mecanismos e não só se defender. Porque ali, eu acho que o Atlético, ele se sentiu capaz de controlar o Fortaleza, mas controlar o Corinthians é muito mais difícil. Então você tem que atacar, sabe? Aquela velha história. O ataque é a sua melhor defesa. Enquanto você estiver com a bola, enquanto você estiver martelando o Corinthians, a gente vai conseguir se preservar de alguma maneira, sabe? Vou mandar um salve para as nossas patrocinadoras, KTO Evolução Pisos e United Gym. Vamos começar a falar desses jogadores que, felizmente, voltam ao Atlético. Vou começar citando o Pedro Henrique, que não é um jogador que eu nem voltarei com ele como titular, mas, querendo ou não, assim, acreditando, quem sabe, numa lei do ex, é importante a gente ver o Pedro Henrique sendo mais uma opção, sabe? Eu senti a zaga muito mais tranquila no jogo contra o Fortaleza, mas o Pedro Henrique está de volta e deve ser titular. Pelo lado do campo, a gente deve ter dois retornos bem relevantes, sabe? O primeiro deles é do Vitinho. Vitinho que se machucou no jogo contra o Fluminense, alguns jogos fora, existe toda a indefinição se fica ou não fica. Ah, Thiago, como o Vitinho pode contribuir para o Atlético? Cara, o Vitinho, hoje, para mim, ele é reserva do Coelho, tá? Mas é um Vitinho que, entrando no segundo tempo, eu acho que ele traz um caos para o jogo, que é muito importante, que esse cara que pega a bola, vai para cima, e o adversário sabe a potência de finalização do Vitinho. O adversário sabe como o Vitinho pode decidir um jogo através da sua finalização, que é uma finalização acima da média, levando em consideração os pontos do futebol brasileiro, mas é um Vitinho do drible também, é um Vitinho que a gente já vinha falando como se tornou um jogador mais completo, então, o cara que pode levar para o fundo, desconcertar num drible, como foi no jogo contra o The Strongs, onde o Vitinho, explorando profundidade e partindo para cima da zaga adversária, conseguiu um pênalti, sabe? Então, muita gente está falando, ah, mantém o Coelho na direita, escala o Vitinho na esquerda. Eu acho que tem que ir com calma, eu acho que o Coelho pode voltar até ser esse ponto esquerdo, para trabalhar melhor com o hábito e tudo mais, mas eu não começaria o jogo com o Vitinho, deixaria essa carta na manga, porque o jogo promete ser muito equilibrado, e quando você tem um jogo muito equilibrado, você também precisa do seu banco de reservas, porque você não sabe se o jogo vai ser decidido no primeiro tempo, no segundo tempo, imagina, 0x0, a gente bota o Vitinho, é uma arma que o Atlético pode utilizar. E outro jogador que volta depois de um momento muito legal, afinal foi campeão, vestindo a camisa da seleção brasileira, é o Vitor Roque, outro jogador, assim como o Vitinho, muito objetivo, outro jogador que pega a bola, parte para cima do adversário, outro jogador que pode entregar ao time, numa provável segunda etapa, uma certa imprevisibilidade. O Vitor Roque é um cara que pode ocupar o centro da área, inclusive faz um gol muito bonito de cabeça contra o Uruguai, nesse posicionamento de centroavante, onde fez toda a sua base, um cara que o único gol que ele tem com a camisa do Atlético é com esse comportamento de centroavante, sustentando contra a zaga do Cuiabá e fuzilando o gol, mas é um cara que dá um pouquinho de movimentação, assim, o time. É o cara do drible, é o cara da mudança de direção, é o cara do um contra um, sabe? Se você me perguntar, eu começaria o jogo com o Vitor Roque de titular para, desde o começo, você ter essa possibilidade de transição em ambos os lados contra o Corinthians, que é um time que sofre nas transições, sabe? Então, ainda mais quando você está falando de uma zona que provavelmente vai ser o Fábio Santos que vai marcar o jogador experiente, um jogador que tem muita noção defensiva, mas um jogador que, quando tem alguém ali de velocidade para atacar as costas dele, ele acaba sofrendo, sabe? Então, pensaria no Vitor Roque como titular e mais um retorno para a gente comemorar. Falando, talvez, do nosso principal jogador nos últimos jogos, o Pablo fez muita falta contra o Fortaleza, porque o Pablo, ele vem sendo importante no momento que o Atlético não está 100%, sabe? O protagonismo do Pablo aparece no momento que, cara, vai ser necessário uma individualidade resolver o jogo. O Atlético, com o retorno de Vitinho, Vitor Roque e Pablo, e juntando ali a Coelho e a Terence, ele tem muito mais individualidade. Mas vai ser na individualidade que a gente vai chegar ao gol. Óbvio, em jogadas coletivas, mas com a individualidade se sobressaindo. E o Pablo, ele vem dominando essa área, vem sendo esse atacante, atacante mesmo, sabe? Capaz de disputar bola longa quando o Atlético sair num chutão, num lançamento. É o Pablo que vai estar disputando ali contra a defesa do Corinthians, que é uma defesa extremamente física, sabe? É o Pablo que vai sair da área para, por exemplo, o Vitor Roque poder entrar e ocupar o espaço, carrega o zagueiro junto com ele e gera o espaço, sabe? É um Pablo que sai para construir, é um Pablo que sai para criar as jogadas mesmo, trazer um pouquinho de criatividade. É um Pablo que deixa o Terence mais à frente, tem essa capacidade de recomposição e preenchimento de meio campo. Então, hoje, a contribuição para o Pablo dentro do jogo do Atlético, ela é muito relevante, sabe? Muito relevante mesmo. Então, esses três retornos, mais o retorno do Pedro Henrique, faz o Atlético saltar de um time nota 6, 6,5 que jogou contra o Fortaleza, contra um time nota 8. E, assim, se faltaram mecanismos ofensivos nesse jogo contra o Corinthians, eu acho que a gente vai ter muito mais a oferecer para o nosso adversário do que a gente conseguiu oferecer nesse jogo contra o Fortaleza, sabe? O drible do Vitinho, o drible do Vitor Roque, a capacidade de finalização, a movimentação do Pablo. E eu acho que é legal também como esses jogadores influenciam o outro. Pô, beleza, o Cunha de Uno está no bom dia, entra o Vitinho, cara, o Vitinho se dá super bem com o Ábito, sabe? São dois jogadores que têm um entendimento ali entre si muito interessante. Ah, sei lá o quê, sei lá o quê, porra, o Vitor Roque é um cara que se entende com o Pablo. Quando o Pablo sai para se movimentar, o Vitor Roque ocupa a área. Pablo e Terence vinham sendo fundamentais, assim, no Atlético. Eu vim até falando, é Pablo e Terence mais nove. Então, assim, são retornos para a gente comemorar. Um time desfalcado, também um time com menos confiança. Acho que o Filipão vai pensar numa estratégia bem legal para derrotar esse Corinthians, que é um time forte. Acho que a gente não pode negar a força do Corinthians, mas um Atlético na Arena da Baixada, com mais opções, com mais possibilidades ofensivas. Vai chamar um Abner para o jogo, vai chamar um Kelvin para o jogo. Vamos ver qual vai ser a dupla de volantes, se ele mantém o Cita, se ele vai com o Matheus. Infelizmente, o Christian não vai poder jogar. É um cara que está fazendo muita falta, mas fico animado com esses retornos. Acho que a gente vai poder jogar de maneira muito mais igual nesse jogo contra o Corinthians. Acho que os jogadores estão voltando também num momento que está todo mundo querendo jogar. Um momento bom é isso. Todo mundo vai querer jogar, todo mundo vai querer dar sua contribuição. e eu vejo mais ou menos esse sentido no jogo do Atlético. Beleza? Tamo junto é nóis. Obrigado pela moral de sempre, rapaziada. Valeu!